Bacana, com arte e cultura, Wagner e Milene, grandes atores e atriz, valeu, obrigado pelo carinho. Pois é, está no ar o nosso plantão Alagoas para dizer que o Corpo de Bombeiros Militar está preparando os alunos do curso de formação de soldados para resgates em profundidade. E olha quem está lá, olha quem está lá, Evandro Amor... Eita, caba velho! Agora vai! Boa tarde, meu irmão! Salve, salve, comandante! Boa tarde, Lauro, boa tarde a todos. Olha só, gente, olha a roupa. É uma emoção, eu devo confessar, viu, Lauro? Porque, afinal de contas, essa roupa aqui já foi usada por um outro homem, por uma outra mulher, né, que faz parte aí, que integra o Corpo de Bombeiros em algum tipo de salvação, em alguma ação que a gente tanto admira. E esses alunos aqui, ó, sob o comando do Coronel Buriti, estão todos em formação. São 30 alunos que estarão formados e que irão compor, né, o Corpo de Bombeiros de Alagoas a partir de abril. Então, são alunos hoje, em abril, estarão nas ruas ajudando e trabalhando. Como a gente diz, os bravos homens do Corpo de Bombeiros. Mas eu não vim aqui pra falar só isso, não. Olha só, tá vendo isso aqui? Rapaz, já, já, gente, na hora que o caba ia ajeitar o negócio, deu uma travada. Mas a gente volta aí, você não vai se livrar, Evandro, você não vai se livrar dessa. Já, já, gente, volta lá com o nosso repórter Evandro Amorim. Olha só, uma mulher foi atropelada na rodovia L101 Sul, ali no município de Marechal Deodoro. Ela estava indo pra uma festa de confraternização quando ocorreu o acidente. Quem vai mostrar pra gente a história aqui na tela do plantão é o repórter Fábio Araújo. Fábio, que triste isso, hein? Conta essa história aí pra gente, vai. Estamos na L101 Sul, região da Massagueira, a poucos metros aqui do francês. Aquele carro que vocês estão vendo aí ao fundo foi o carro que, infelizmente, acabou coletando um pedestre, uma pessoa que passava aqui na L101 Sul. Nesse momento, a vítima encontra-se dentro da USB-02, a unidade de suporte básico, aonde, lamentavelmente, a pessoa tem algumas fraturas, inclusive expostas. Eu vou conversar aqui com o Sargento Freire, do BPRV, o pessoal que fica num posto aqui bem próximo, o que facilitou também essa chegada aqui no local. Sargento, primeiro, a situação da vítima não é das melhores, né? Não, porque ela está ali sendo, em observação, uma coisa mais criteriosa, até se estabilizar e encaminhar ao HGE. Como é que foi? Ela atravessaria essa faixa aqui, a gente vê que tem a divisa, e iria para o outro lado aqui da rodovia? É, segundo as informações, informes aqui, que nós colhemos, ela se dirigia até uma festa de confraternização, acho que estava apressada, e o condutor disse que, segundo ele, estaria com uma velocidade reduzida, porque tem um quebra-mola, e justamente ela praticamente se jogou na frente. Segundo a informação do condutor. A ela a gente vai tentar prestar ou colher alguma informação posteriormente. Há alguma suspeita de que essa pessoa teria ingerido bebida alcoólica? Não, bandeira nenhuma, ela não está com nenhum sintoma de ingestão de miriaguez, não. Por isso mesmo que a gente está liberando ele, se ele tivesse com algum sintoma, algum resquício de embriaguez, a gente já tinha tomado outras providências. Com certeza. Eu me refiro também ao pedestre. Essa pessoa também não teria sintoma? Não, porque, segundo o próprio marido, ela estava indo a uma festa de confraternização. Todo cuidado aqui nesse local, né? A gente, inclusive, tem identificação, né, sargento? Maria Carina da Silva. Maria Carina da Silva, qual a idade dela? Ela tem 28 anos. 28 anos, uma jovem, né? Ela sairia aqui do local, inclusive, aqui, vindo desse loteamento da Massagueira. O loteamento da Massagueira, iria pegar um outro veículo que estaria esperando ela para ir a essa confraternização. Certo, então. Sargento Freire, muito obrigado. Tranquilo, né, gente? Grande guerreiro da Polícia Militar, que agora vai para a reserva, né, sargento? Quantos anos de militar? 32 anos. 32 anos de serviço prestado aqui para o estado de Alagoas. E agora, nesse ano, já nesse ano de 2019, no início do ano. No final do ano, a gente já está comemorando a nossa despedida. Boas férias, aproveite aí. A vida começa agora aí, sargento Freire. Olha só, gente. Faixa de pedestre, um local onde alguns acidentes acontecem aqui na L101 Sul. Apesar da faixa de pedestre também, tem aqui esse quebra-molas, né? Onde, obrigatoriamente, os veículos têm que reduzir a velocidade e passar. Mesmo assim, essa jovem ainda foi coletada. Ela que se dirigia para uma festa de confraternização. Há informações de que ela está realmente numa situação um pouco complicada, fraturas expostas, vai ser conduzida para o hospital. Nesse momento, os médicos, os técnicos de enfermagem estão fazendo aí os procedimentos para poder fazer a locomoção até o hospital. E a gente torce pela recuperação o mais rápido possível. Quem transita por essa região tem que tomar todo cuidado, porque não é brincadeira. Iluminação, todo mundo já sabe que aqui é precário. Olha só, até a extensão final, que vai sentido ao francês, são poucas iluminações. Alguns locais, como entradas de condomínio, posto de combustível, isso que acaba facilitando. No mais, só os faróis de veículos é que pode dar uma certa iluminação nesse ponto. E a gente observa ali, uma luminária, um ponto de ônibus e olha só a luminária. Apagada, completamente. Isso aí deve ter dificultado um pouco a visualização por parte do condutor, que não fugiu do local, não deixou de prestar socorro e acionar os militares que aqui vieram, conforme vocês acompanharam aí com o pessoal do BPRV. O Lauro Limão. Pois é, Fabio, lamentável um acidente, esse ponto aí é muito crítico. É um ponto crítico na estrada, viu? Essa rodovia aí tem um dos pontos críticos, é essa. Deixa eu voltar ao repórter Evandro Amorim. Agora sim, Evandro. Vamos lá, agora vai, né, Evandro? Agora vai. Ele como um elevador. Bora! Então vamos que vamos. Como eu tava dizendo, né, isso aqui é um tripé, a gente tem um poço e tem uma pessoa lá embaixo que diz Socorro! Calma, meu senhor, já chegamos pra realizar o salvamento, já montamos aqui o nosso sistema. Tenha calma, já já vamos buscar o senhor. Bom, o bombeiro tenta acalmar uma vítima. Tem um poço, uma profundidade de 25 metros. Por isso que eu tô com essa roupa aqui, ó, roupa bacana, todo paramentado. Por quê? Porque o Coronel Buriti, nosso amigo e companheiro, disse assim, Rapaz, você tá aqui, por que não você ser a vítima que será resgatada lá de baixo? Aí eu falei assim, será, Coronel? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que acompanham o Plantão Alagoas. Primeiro, agradecer esse momento em que a população alagoana pode acompanhar a formação dos futuros bombeiros. São jovens, garotos, que vão ter uma grande responsabilidade. Arriscar a vida pra salvar o próximo. Em operações difíceis e perigosas, como esse poço de 25 metros. E o Evandro me questionava, mas aquela bombeira ali, ela é tão pequenininha e eu sou tão grande. Falei, pois vai ser ela, Evandro, que vai realizar o seu salvamento. Você vai descer nesse poço de 25 metros. E a bombeira, que tá sendo formada pequenininha, vai fazer o seu salvamento. Sabe por quê? Porque o tamanho dela nos ajuda muito em locais confinados. Ela é pequena, ela tem a técnica, ela sabe fazer as amarrações, ela tá destemida, preparada tecnicamente. Então ela vai descer e vai mostrar como se faz. Com a sua permissão, Coronel. Soldado Carolina! É novo! Soldado! Aê! Essa é a Caroline, ó. 1 metro e 60, 52 quilos de pura bravura! Isso! Era um sonho, Caroline? Com certeza! Atuar numa missão que salva vidas, que presta o socorro pra população. Muito bom! Caroline, será uma das formandas, né? Irá fazer parte aí da corporação a partir de abril, logo logo, né? Com fé em Deus, isso mesmo. E é isso mesmo, nós estamos gravando uma matéria e a gente tá justamente no vivo e na metade da matéria. Momento em que o Coronel me desafiou e a Caroline disse assim, vamos lá que eu vou te resgatar. Tu me ajuda lá embaixo? Com certeza! Estamos aqui pra lhe ajudar. São 25 metros! Mas nós estamos equipados, montamos um sistema preparado pra isso. Seguro! Vamos fazer seu resgate com segurança. Eu ri aqui, deu uma risadinha assim, mas foi de nervoso. O coração dá uma acelerada. É claro que tudo que envolve adrenalina, não é, Coronel? E se eu não fizesse isso ou não tivesse isso, é porque tinha alguma coisa errada. É, eu tô falando desde o início que esses garotos, eu falo garotos porque a gente já vai completar 23 anos de profissão e são garotos. Eles são a nossa joia mais preciosa hoje que nós temos. Então nós estamos lapidando eles com muita técnica, muito carinho, porque a profissão deles, o que eles vão ser oferecidos à comunidade pra arriscar a vida. É o que vai acontecer aqui agora, né? Você tem 1,80 e poucos, tem uns 90 e poucos quilos, ela tem 60 quilos. 1,60 e vai mostrar aqui a técnica, a tecnologia que está a serviço do bombeiro. Vamos lá? Vamos lá! Vamos lá! Ele já me amarrou aqui, eu tô com uma cadeirinha, gente, que eles chamam de cadeirinha. Eu vou ter que segurar a corda, então pode ser que fale o áudio, aí fica aí contigo. Beleza, irmão Lauro? E vamos lá! Como é que tá o áudio aí? Me dá um retorno aí, fazendo o favor do estúdio. Mais segura daqui, você tá sob segurança. Tô sob segurança, diz o coronel. Com a permissão, já estou aqui no poço. Quando eu der o ok pra você... Tá ótimo, tá peraí. O microfone não caiu. Tá, eu vou tirar aqui a espunha do microfone, que é a proteção, pronto. Senão ela pode... Eu vou ficar pendurado? Não, você vai segurar aqui nessa parte da corda. Segura aqui nessa parte da corda. Fica segurando aqui. Tá tremendo um pouco, por que você tá tremendo tanto? Fica tranquilo. Viu, o equipamento é todo de primeira. Ele tá tirando um pouco comigo. O equipamento é um equipamento todo importado hoje. Equipamento que é usado... Graças a Deus, senhor! ... dos melhores bombeiros do mundo aí. Então você, com tranquilidade, você pode ir sentando nessa cadeirinha que você está. Pode ficar tranquilo. Lá, ele tá firme, fique tranquilo. Pode ficar tranquilo. Tá de rosca, viu? Esse Evandro hoje, isso é ele, sabotando pra não descer no fosso lá. Ele tá, ele... Rapaz, Rob... É, é, é... Amorim, meu filho, você... Hoje você desce nesse buraquinho aí. Vou logo gravizando. Mas aí ele fica inventando as coisas lá. Já, já a gente volta pra botar o Evandro Amorim pra descer. Ele já vai estar lá, é. De um jeito nenhum. Então, olha, daqui a pouquinho você vai ver, hein? Depois das imagens divulgadas aqui mesmo, no nosso plantão Alagoas, presta bem atenção. Depois de imagens divulgadas aqui no plantão Alagoas, a polícia conseguiu prender um homem suspeito de furtar hidrômetros lá na Ponta Grossa. É esse infeliz. Já, já eu mostro isso pra você. Daqui a pouquinho a história do cara que estava furtando hidrômetros na Ponta Grossa. Nós mostramos a imagem e ele foi perezo. Já, já eu conto a história completa, porque agora a história é outra. A história é vender barato, né, Camille? Boa tarde, querida. Boa tarde, Marcelo Batalha Lagoas. Lembrando a todos, olha, que três dias, três dias de oferta natalina no Nascinho Chová. Olha o bacana. Hoje, sábado e último dia, domingo. Domingo. Você não pode ficar de fora, não. Pois é. Lá, esse lindo tapete de sala, focinho, macio. Filho, olha só. Vamos ter rapazes para até se sentar e focinho. Pois é, verdade. É uma delícia de tapete. Olha só, que maravilha. Somos maravilhosos. Show, show, de luxo. Tapete de 200 reais na Nascinho Chová. Hoje, Lauro vai pagar 59,99 hoje na Nascinho. De 200 por 59,99. Isso, 59,99. É de 200 reais por 59,99, hein? De sala, de sala, grande. Olha que maravilha. Agora aqui, Lauro, olha só, calcinha, cueca, mostra a sensualidade aqui, Lauro, essa show, olha, aqui é sensual. Olha só, Lauro, mostra calcinhas e cuecas na Nascinho Chová hoje. Aqui é a cueca, olha só. Olha, Lauro, isso aqui dá para mim, olha. Olha só, como ela é grande. Ei, gigante. Olha, Lauro, olha a resinha aqui, Lauro. Essa é grande, essa é grande. Cris e cueca na Nascinho Chová de 9,99, hoje na Nascinho paga 3,99 hoje. Só 3,99? Isso, 3,99. Qualquer calcinha, qualquer cueca. Calcinha, cueca, 3,99. Vamos cumprir. Agora vai. Pode dar para a perereca mostrando não. Nem o pinto. Olha aqui, eu já estou pronta, eu já estou pronta, Lauro, já estou pronta. Boa, 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 boa. E aqui, meu amigo, olha, canecas, show, Lauro, show mesmo, canecas. Lindas, hein, lindas as canecas. Na Nascinho Chová hoje, hoje, essa é show. Colçana Nasciso, minha amiga, vai pagar hoje na Nascinho, 3,99. Canecas na Nascinho hoje, de 10 reais, vai pagar 3,99. Show, show mesmo. São coloridas, cada uma mais bonita do que a outra, só 3,99. 3,99 hoje na Nascinho. 3,99. É para quebrar tudo. Eu até ia quebrar, mas resolvi guardar para levar para eu, acho que melhor levar para mim, para a casa, é, está bonito lá. 3,99, 3,99. Essa Nascisa é demais. 4 peças, aqui é show. Essa Nascisa é demais. Ei, Lauro, 4 peças, fantástico. Fantástico, hein? 4 peças. O de baixo com elástico, o de cima e duas fronhas. Hoje, a Nascinho Chová era 60, mas hoje paga 19,99. Só 19,99. Camarbox, 4,4, 19,99. 19,99. Show, Lauro, show. É imbatível. É preço imbatível. Isso. É mais que os preços mais imbatíveis que eu conheço na face da terra. E aqui, Lauro, você tem uma Nascisa. Ah, melhor que existe. Essa é a cama, Nascinho Chová. Eita. Vai pagar 249,99. Peraí. Peraí. 249, não é? Isso, 249,99. E se eu não tiver o dinheiro todo na hora? Se eu disser... Passa no cartão. Passa a vista. A gente está aqui para mim. A gente se ajeita, a gente se ajeita. Ah, fé, Maria. A gente se ajeita, Lauro. Vai dividir. É 249,99. 249,99 hoje. É da Nascinho Chová, presta atenção. Olha só, três dias. Hoje, sexta, sábado. E domingo. Para comprar com a expressão da Nascinho Chová, é o Natal imbatível da Nasciso. Vamos aproveitar. Cabo Sardão Centro, Maceió. Boa. Shopping. E Arapiraca também. É para todo mundo. Vamos que vamos. Valeu, Camilo. Nascinho Chová, Nascinho Chová. Nascinho Chová. Preço mais barato ninguém faz. E a sua calcinha, eu digo, depois você me comprará. Eu quero minha calcinha, Lauro. Olha, daqui a pouco tem vaquejada no Pilar, meu amigo. Com a presença ilustre do cantor Wesley Safadão. Dá um trechinho aí, vai. Mais de dois mil vaqueiros de 15 estados do Brasil participam da vaquejada. Alguns ilustres, como o cantor Wesley Safadão. Valeu, boi, Safadão. Eita, danado. Menino, começou ontem, tem hoje, tem amanhã, tem domingo. É a vaquejada do milhão, hein? E você aí, na minha live, na minha página do Facebook, na nossa fanpage, aproveita e compartilha com os teus amigos, hein? Compartilha essa ideia com os teus amigos. TV Ponta Verde SBT, vai deixando a sua mensagem, vai deixando aí o seu comentário e já já a gente conversa, já já eu vou aí para a gente bater aquele papo esperto. Olha só, Débora, a Polícia Civil confirmou que foram registradas 20 denúncias relacionadas ao furto de hidrômetros ali no bairro da Ponta Grossa. E isso somente essa semana. A repórter Estela Nascimento foi até o bairro para mostrar a situação. Estelinha, na tela do plantão, com você, conta para a gente a história. As imagens mostram um homem retirando tranquilamente o hidrômetro desta residência por volta das duas horas da manhã. Ele age sozinho e sem nenhuma dificuldade. Na mesma rua, a poucos metros, nossa equipe encontrou mais uma casa que foi vítima do meliante. O registro de água também foi levado. O dono, que não quis gravar a entrevista, disse que registrou o boletim de ocorrência. As imagens gravadas pelas câmeras de segurança do morador já estão com os policiais do 3º Distrito Policial. A delegada disse que só esta semana foram registrados 20 boletins de ocorrência relacionados a furtos de hidrômetros nos bairros da Levada, Ponta Grossa, Prado e Vergel do Lago. É uma febre, porque todos os dias chegam várias pessoas para registrarem o boletim de ocorrência que foram vítimas desse tipo de furto. E eles têm que justificar perante a casal, porque é um equipamento muito caro, e se eles não justificarem o furto, eles são obrigados a pagar. Então, nós tomamos conhecimento por isso, que as pessoas se dirigem à delegacia para fazer o registro. Vocês têm ideia de quem é que esteja furtando esses hidrômetros aqui no bairro? Nós não temos ideia, mas agora ficou um pouquinho mais fácil, um pouquinho, né? Porque agora nós temos a filmagem. E pela filmagem, talvez alguém reconheça. Quando nossa equipe estava saindo da delegacia, encontrou com mais uma vítima. Dona Terezinha acordou de manhã sem água na casa. A marisqueira não conseguiu nem escovar os dentes. Estava vazando água para todo lado? Água para todo lado. E está faltando água na casa da senhora? Está faltando, porque deu um jeito lá e estou ajeitando lá. Mas precisa levar o registro. E a senhora veio registrar um boletim de ocorrência do furto? Foi, foi. A senhora já imaginava, alguma vez na sua vida, a senhora já imaginava que um dia alguém roubaria um registro? Não, já duas vezes. Uma vez aconteceu, está com muito tempo, né? Porque eu moro em casa alugada. Na outra casa que eu morei, aconteceu a mesma coisa. Eu já vim aqui. Quando é agora, eu moro em outra casa e aconteceu, eu vim de novo. Os registros de água são equipamentos da casal. E para não pagar a multa, que custa 608 reais, o usuário tem que apresentar o boletim de ocorrência para a companhia de saneamento. Vou te contar, olha a sorte da mulher, duas vezes vítima desses bandidos, desses ladrões. Moravam numa casa, roubaram o hidrômetro. Mudou-se, foi para outra, roubaram também o hidrômetro da mulher. Rapaz, olha, uma pessoa, inclusive, foi presa, suspeita de realizar os furtos lá no bairro da Ponta Grossa. Ainda hoje a gente vai contar todos os detalhes de como se deu a prisão e o que aconteceu depois. Você vai ver ainda hoje aqui no nosso plantão. Como é que foi a prisão? O que aconteceu depois? Ó, você vai ver já já na tela do nosso plantão Alagoas. E olha só, gente, a que ponto chegamos. A funcionária de uma loja de roupas chamou a polícia depois de ter sido abordada por dois garotos que tentaram assaltar usando uma agulha. Essas duas criancinhas. Olha a agulha. Fábio, na tela do plantão, conte-me essa história agora, tintinho por tintinho, vamos ver. Lauro Lima, nova modalidade de tentativa de assalto aqui em Maceió. Cuidado, hein? Final do ano está chegando e a rapaziada está afim de tomar o que pertence a você. Isso aqui é uma agulha, geralmente utilizada para perfuração de nariz, orelha, para introdução de birse. Estaria com esse rapazinho de 20 anos de idade. Ainda comemorando a subida do CSA na Série A em 2019. Azulino doente. Mas isso não vem ao caso. O que se sabe é que ele estaria com esse menor de 15 aninhos. Entraram em uma loja na Rua Formosa. Esse jovem, segundo o mesmo, está com dinheiro no bolso para comprar uma camisa e um cap. Aquele cap verde limão que você coloca assim e anda todo corcundo. Era a intenção do rapaz. De repente, esse aqui aponta para uma vendedora. Cuidado, isso aqui é um assalto. Vou furar você se não entregar nada. Olha o resultado. A equipe da Polícia Militar, patrulhamento Maria da Penha, foi acionado. Estava nas proximidades e conseguiu colocar os dois jovens aqui na delegacia. Mas, infelizmente, o pessoal da loja não quiseram vir para fazer o boletim de ocorrência. Por esse motivo, se não há crime, tem que liberar as crianças que voltam para casa. O garotinho tem 15 aninhos, não é isso? Mora no Trapicho? É isso, filho? Está tremendo por quê? Por que está tremendo? Por quê? Está chorando por quê agora? Papai e mamãe sabem que você faz esse tipo de palhaçada nas ruas ou não? Não quer falar nada. Ele está chorando, está bastante emocionado. A gente respeita, mas o garotão aqui de 20 anos com certeza vai se defender. Isso aqui você adquiriu onde? Eu comprei, senhor. Vem? Eu comprei. Comprou onde? Na venda. Qualquer venda vende isso aqui? Isso, senhor. Isso aqui é um material utilizado por profissionais que fazem perfuração. Qualquer um eu compro isso aí? Aonde compra? Na venda. Que venda? Na mercearia da esquina vende isso aqui? Na marinha. Nos armarinha. Isso. Tá. Você entrou numa loja junto com o seu amiguinho aí e o que vocês fizeram? Porque, segundo informações aqui, vocês apontaram isso aqui para uma vendedora ameaçando furar. Não, assim, você estava no bolso, você foi comprar roupa para ele. A roupa seria para ele? É. Você só foi acompanhando? Foi. E como é que entra essa agulha na história? Isso aí foi do homem, né? Que ela mandou furar o nariz de ar e eu fui furar. Eu esqueci de guardar a casa sem o bolso. Certo. A vendedora falou que você chegou a ameaçar lá. Não, mentira. Por que vocês estão aqui? Nada. Eles vendam a gente ligando aí. Você mora onde? Zé Peixe. O que faz a vida? Nada. Nada? Acorda meio dia, uma hora da tarde, todo dia? Não, de manhã, senhor. Bom, você sabe que a situação só não ficou pior porque o pessoal não quis vir para a delegacia. Você já tem BO, já rodou antes? Não é o teu nome completo? David, eu estou sem assento. David, se a gente puxar o seu nome aqui na delegacia, o que vai aparecer? Nada. Nada? Quer dizer que isso aqui não foi para ameaçar uma das vítimas. Não. Tá aí, os dois vão ganhar a liberdade. Sem o pessoal da loja, obviamente que nada vai poder ser feito. Lauro Lima. É, Fábio, sem testemunha, sem resfurtiva, não tem crime nenhum. Não teve crime nenhum. Já devem estar em casa agora, observando o plantão Alagoas, de olho no plantão Alagoas. Esta agulha, ele confirma que estava com ele, mas disse que não pretendia ameaçar a moça, ela disse que foi ameaçada. Agora, se na loja tiver a câmera de monitoramento e se tiver o gravador, vai dar para saber se houve a ameaça ou não. Fica, por enquanto, a palavra de um com a palavra do outro. Olha, daqui a pouquinho, a gente mostra um adolescente apreendido com uma moto adulterada. E aí ele vai responder por receptação. Ou melhor, ele vai responder por ato infracional análogo à receptação. Se fosse um adulto, responderia por receptação de produto roubado. Mas, é adolescente, é menor de idade. Já, 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 a gente mostra essa história completa aqui na tela do nosso plantão Guiné. Porque agora o assunto, meu amigo, é o grande Natal da Casa Teles Magazine. E aí, Carlão, beleza? Boa tarde, amigo velho. Tudo na promoção. Caramba, vou te contar, hein? Já começou, né? Já começou lá na Casa Teles o grande Natal, amigo. Agora, quem vai ganhar o presente é o cliente. É o cliente. A cada 100 reais em compras ganha um cuponzinho, concorre a um caminhão de prêmios. Somente um ganhador, Valor. Somente um ganhador ganha um caminhão de prêmios. Já pensou? Você em casa, aí você vai em qualquer uma das cinco lojas da Casa Teles. Três em Maceió, uma em Porto Calvo, outra em Matriz de Camarajim. Compra 100 reais ou mais. Já recebe cupom. E aí, pode ser o ganhador de um caminhão de prêmios. Um ganhador. Que legal. E é tudo prêmio da melhor qualidade, né, Carlão? Tudo show mesmo. A gente tá falando aqui, prêmio da melhor qualidade. 100 reais em compras, ganha um cupom, concorre a vários prêmios. Já imaginou, Laurão? É muito bom. Começando a ver a vizinha nova com o pé direito. Perca tempo não, meu querido. Perca tempo não, minha querida. Corra, vai em qualquer uma das lojas. Não fique de fora dessa promoção, não. É uma promoção muito bacana essa, hein? Muito bacana. Tudo com entrega e montagem, totalmente grátis. E a entrega é em até 48 horas. Isso mesmo. Só a Casa Teles faz isso, rapaz. Bora ver? A promoção da Casa Teles é um caminhão de prêmios. Bota na tela. É Natal e a Casa Teles Magazine vai te dar um caminhão de móveis e eletrodomésticos de presente. Compre e concorra. Mesa de jantar Miami 4 cadeiras de 980 por 590 à vista. Guarda-roupa Softel, portas de correr e 100% MDF. Apenas 10x de R$ 119. Cozinha Loft Super Espaçosa. Apenas 10x de R$ 89. A Casa Teles fica próximo à feirinha do tabuleiro e no final do calçadão na Rua do Comércio. O menor preço garantido. É menor preço garantido mesmo, né, Carnão? Tudo com, mais uma vez, entrega em montagem totalmente grátis em até 48 horas, Laurão. É só 48 horas. Além dos móveis e eletrodomésticos com o melhor preço do estado de Alagoas, se você comprar R$ 100 ou mais, ganha um cupom. Concorre a um caminhão de prêmios, será o sorteado dia 4 de janeiro. Isso mesmo. Comprar na Casa Teles, a cada R$ 100 em compras, ganha um cupom, concorre a um caminhão de prêmios. Não fica de fora, né, Laurão? Cinco lojas, né, Carlão? Cinco lojas. Ferreira do Tabuleiro, Centro de Maceió, Clima Bom, Matriz do Camarajib. E Porto Calvo. Vem para a Casa Teles, Laura. Que é a rede que mais cresce. Desce no mercado, tudo com entrega e montagem grátis. É por isso que a Casa Teles é a loja do coração do Laurão. Olha aí, Carlão. Um abraço, meu irmão. Um bom fim de semana. Tchau, tchau. Ó, agora vai, viu? Agora o Evandro Amorim vai descendo. Já tá tudo pronto lá, Evandro. Agora vai. É com você, amigo, velho. Vamos ver. Manda ver aí. Emoção, a flor da pele. O Buriti falando aqui, o Coronel, falando assim, tenha calma, tudo tranquilo. Os meninos são de confiança, sob minha responsabilidade. Aliás, foi o senhor que treinou todos, né? É, a gente tem uma equipe de instrutores de primeira, né? Então, eles estão passando por engrenagem, por elos. Então, pra eles chegarem a esse ponto, foram reconstruídos com nós, normas de segurança. Então, é uma equipe de primeira de instrutores. Vou testar. Atenção, o senhor disse assim, relaxe, fique na ponta do pé. Ô, Laura, ele tá falando assim, mas tá um negócio aqui que tá mexendo na roupa dele, viu? A verdade é essa, que tudo tá certo. Vamos dar disfarçada aqui, Coronel. Olha as pernas, olha as pernas. Você tá segurando, você vai soltando lentamente, vai sentando. Vai sentando. Vou sentando. Vai sentando, devagar. Ô, meu Deus. Aí, bota um pé lá. Posso sentar mesmo? Pode, puxa isso pra cá, isso. Pode, vai sentando. Eu posso colocar o pé lá? Pode, coloca lá, pra você sentir o equipamento. Pode ir. Eu não tô conseguindo. Tá, mas vai conseguir. Isso é só 25 metros. É um préviozinho de oito andares aí pra você. Tá sentindo mal? Não. Ai, senhor. Beleza? Não solta até você ficar. Não solta a corda. Jamais. Deixa eu ficar de frente. Deixa eu ficar aí. Deixa eu ficar de frente, peraí. Olha, tô solto. A sua segurança já é feita pelos alunos. Minha nossa senhora. Muito bem. Meu Deus do céu. Coronel Bonitinho, segura essa corda pela caridade. De cinco metros de profundidade, eu tô solto aqui. Meu Deus. Talvez o microfone falhe por conta da distância do contato. Aí o Lauro assume aí, porque você vai ouvir aí de casa. O que é que eu tô passando lá embaixo? Ploft. Vamos lá. Vai de soltão devagar. Vamos lá. Eita. Ploft. Faz um pouco mais rápido. É estranho. Olha a coragem do homem. Pra ele ficar mais feliz. Ô! Vou cantar, pode? Ô, meu Deus. É canto de nervosismo. Tá cantando porque tá com medo. Ele não tá cantando porque é feliz, não. É o canto do nervosismo. Quem canta os seus medos, não é os males, não. Os medos. Minha nossa senhora. Esse Evandro é doido. É longe, né? É longe. Ele chega logo, pelo amor de Deus. Chega logo. Canto Deus. Vai na fé. Vai na fé, mano. Menino. Coronel Buriti. Prepara uns 20 homens aí pra puxar esse caba de volta. Desconecta pra mim isso aí. Eita, desconecta. Agora foi. Adeus, Evandro. Foi uma satisfação trabalhar com você, meu amigo. Desconecta. Joga a terra agora, coronel. Faz a rosca. Eita, rosca. Pronto. Agora eu tô preocupado. Traz a rosca. Meu Deus. O que será que vem aí? Bom, a gente não sabe se tá registrando. Tá sim, nem se preocupe. Eu tô tentando falar. Não sei como é que tá o sinal do... Tá com uma beleza, mano. Nosso microfone? Tá falando aí, negão. Tá retado. Pode falar. Tá, tá bom. Olha eu. Cadê o câmera? Aí deixa ele quieto. Que bacana. O retorno tá ok? Tô vendo todo mundo lá em cima. Olha eu. Se você acha que eu nunca cheguei no fundo do poço, cá estou eu. Boa, boa. Olha eu. Gente, isso aqui é o fundo do poço. Chegaram ao fundo do poço. Olha isso. Já posso dizer, né, coronel? Que eu cheguei... A sensação que só tem uma alternativa. Sair, subir. Agora não, né, güey? Chegou. Olha isso. Agora não. Fundo do poço. Ajoelhei no fundo do poço. Não tem mais pra onde ir. É daqui pra cima. Por isso você tem que olhar em direção à luz. Conselhos. Dá teu espulinho aí agora. E acreditar aí no... Dá teu espulinho aí agora. No resgate. Não, não sei se você tem que ir. Olha pra mim. O que a gente vai fazer. Essa simulação é o seguinte, gente. O Evandro, ele é como se fosse uma vítima. Minha respiração começou a ficar... No poço. E agora os bombeiros vão descer pra fazer o resgate. Essa é a simulação. Essa é a situação. E vocês vão acompanhando aí. Em tempo real, como é que os bombeiros se preparam para o pessoal do curso. E agora eles estão ali, ó, aplicando todas as técnicas aprendidas. Todas as técnicas aprendidas no curso. Tá começando a ficar complicada. Deixa pra lá. Vamos lá. Passa pra lá pra gente ver lá. Muito. Ação. Muito calor. Agora você imagina uma vítima. Olha só. Tá quente. Tá quente. Tá abafado. A gente começa a ficar meio... Tá com a perna quebrada. Tá machucado. Imagina uma pessoa com a perna quebrada. Machucado. E tudo mais. É uma sensação terrível. Terrível. Claustrofóbico. Total. Não tem como. Assim. Você imagina. Ah, eu vou subir de costas. Não tem como. Não tem onde se agarrar. E não tem ar. Você não tem força. Então imagina uma pessoa com um membro quebrado, a perna, o braço, ou até mesmo um órgão machucado mais grave. E tendo que aguentar e esperar horas, até dias, né? Por isso tem que confiar nesses homens que estão aí em cima. Só pra constar pra vocês que estão aí em casa, o coronel Buriti tirou a minha corda. Eu tô completamente sem nada aqui. A vítima mesmo. Tá sozinho. Mas o bombeiro tá se acalmando. Eu quero sair daqui. Você vai sair já. Tenha calma. Respira um pouco mais devagar. Tá difícil de respirar. Aí a vítima diria assim. Olha, só a vítima que diria, tá? Não é o repórter, não. Socorro! Calma, meu senhor. Tenha calma. Já terminou de montar o sistema. Já vamos descer pra buscar o senhor. A gente ouve aqui o bombeiro dizer que terminou de montar o sistema e que vai retirar e tudo mais. Mas fica cada vez complicado, né? Cada mais... A cada momento, aliás. Complicado. Como é que tá o oxigênio? Tá diminuindo, não tá? Péssimo. Mal consigo respirar aqui. Tá muito ruim. E aí eu ouço o bombeiro falar assim. Tô indo, tô indo. Eu falo, vem! Pelo amor de Deus, que eu tô sem ar aqui já. Eu vou sentar, ô, coronel. E aí? Nós estamos ao vivo pelo plantão Alagoas. Um repórter. A 25 metros de profundidade dentro de um poço. Realizando aí o Corpo de Bombeiros, um treinamento de salvamento. É uma equipe. Alunos. Os 30 alunos que irão se formar em abril. Aqui embaixo a minha respiração já tá ofegante. Tá faltando oxigênio. Eu imagino eu que se demorar mais um pouco, eles vão ter que recolher realmente 100 quilos. 1,83 metros. Vão ter que içar, porque não vai ter ajuda. Tá descendo aí uma areia no olho. Não posso mais olhar pra cima. Então vamos lá. Tô aqui aguardando o resgate. Entendeu? É muito ruim. É muito ruim. Não tem como falhar o sistema. Nunca. Você nunca vai ter que acertar. A gente não colocaria vítima vítima. Nunca. Ó, vou só falar pro pessoal que tá aí em casa. A gente tá tudo bem, tá? Entendeu? Assim, eu tô com calor e tudo mais. Tô narrando pra vocês. Mas tá tudo tranquilo, tudo sob controle. Agora, se eu fosse uma vítima, eu gritaria assim. Socorro! Calma, meu senhor. Tenha calma. Já estamos descendo, já. Tem algum bicho aí, escorpião, alguma coisa ou não? Graças a Deus, não. Nenhum escorpião, nenhuma cobra, nada, 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 nada. Nenhuma baratinha você quer. Com a graça de Deus. Respiração tá forte, coronel. A gente, qualquer coisa, tem oxigênio, mas não vai precisar, não. Vai não, né? Não, não. Mas o senhor tá aí de boa por quê? Porque qualquer coisa você agente. Você tá no treinamento. Tô no treinamento. Com toda a segurança. Com toda a segurança. Ele é um posto com todos os dispositivos prontos pra uma emergência. Mas não é muito agradável, não. Não, aí também não pode ser, não. Um risó aí embaixo, né? É, né? Não é um risó, não é... Agora, assim, o senhor disse que coloca 10 pessoas aqui embaixo, é isso? Às vezes? Vão ficar 10 bombeiros aí. Olha só. Treinamento, o coronel tá dizendo lá em cima, que à tarde ele coloca 10 pessoas aqui embaixo, 10 alunos. Deixa eu ver quantos cabem aqui. Um de mim, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis no máximo. Como é que tu faz pra ficar 10 pessoas aqui embaixo? Não consigo imaginar, não. Soldado Caroline! Eu chamei a minha salvadora. Ela aqui com 1,60m. 52 quilos. Ela é metade de mim, gente. 52 quilos. Ela disse assim, ó, o que importa e o que vale é o treinamento e o que a gente vai aplicar, o que aprendeu, né? Então, assim, fundo do poço, cavado, um poço seguro, como disse o coronel. É especial, porque é pra treinamento. Se fosse em qualquer outro local, a gente não estaria aqui, porque poderia ter um desmoronamento, enfim. Aí, ó. Aí você tá acompanhando em casa o pessoal na roldana, jogando a corda que foi içada. Aí eu vou ser levantado, né? Levado à superfície novamente por essa corda. Se eu tiver oxigênio ainda, viu, coronel? Eu tô sem conseguir respirar, diria a vítima. E aí? Mas vamos lá. Ao vivo pelo plantão Alagoas é realmente viver na pele o que uma vítima... Isso seria bem pior, né, gente? Pensa você. O coronel disse até há pouco pra gente que num bairro aqui em Alagoas, um casal tava passando próximo a uma cacimba, né, um poço, e aí tinha uma tampa de madeira velha. E o casal caiu dentro do poço. Detalhe, a mulher caiu, ficou por baixo, o homem caiu em cima dela e fraturou um membro, se eu não me engano, o fêmur dela, bem grave. E esse casal foi socorrido nessas condições. Os dois machucados, metros de profundidade, e aí eles tiveram que agir. É muito mais complicado, claro, socorrer uma pessoa que está com algum tipo de fratura. Eu já tô em bicas, eu disse bicas, água, né? Tô aqui completamente derretendo, quase sem ar. Certo, vamos lá. A gente volta aí no estúdio e quando a gente estiver pronto pra subir... A gente vai subir agora, bonitinho, coronel? Ela ainda vai descer. Ela vai descer? Então, assim que ela descer, a gente volta ao vivo com o resgate do repórter, que tá experimentando essa sensação nada boa de 25 metros de profundidade. Vai que é tua, Lauro Lima! Olha, aí você imagina, o repórter Evandro, na situação, ele foi deixado lá com toda a segurança. E uma pessoa que, sem querer, escorrega num fosso desse. A queda é geralmente de ponta cabeça. A pessoa tá curvada aqui e cai, ou quebra um braço, uma perna, clavículo, os dois braços, por aí, bate com a cabeça, desmaia. E daqui que vem a ser descoberta essa pessoa, passou um dia, talvez passaram dois ou mais dias. E essa é a situação em que o corpo de bombeiros faz o resgate. A gente volta já já pra lá, enquanto você vai pensando aí em casa, como é o trabalho desses profissionais. E a sensação, quando o Evandro sair, eu vou perguntar pra ele, a sensação que é de passar por uma história dessa natureza, uma situação dessas, viu? Já já a gente volta pra lá, com o resgate do repórter. Olha, um adolescente, ou melhor, a adolescente aprendida com... Deixa eu respirar um pouquinho, tô mais nervoso do que o Evandro, uma situação. Um adolescente foi apreendido com uma moto adulterada e vai responder por receptação. Quem conta pra gente é o repórter Fábio Araújo, agora, na tela do plantão. Fábio! Lauro Lima, meu irmão, é o seguinte, as forças táticas 1 e 2 do 4º Batalhão, em rondas na região do Jardim Petrópolis, que fica na Xanda Jaqueira, se depararam com uma moto, uma moto de procedência, características, visual, totalmente fora dos padrões. Esta moto que vocês estão vendo, não é o que parece. Na verdade, ela é uma moto 125 cilindradas, é uma Honda Abyss, só que ela foi adaptada pra ter essa aparência de uma cinquentinha, dessas coreanas que circulam por aqui. Geralmente, as pessoas fazem uma guaribada pra poder pegar uma cinquentinha e transformar num abyss, aí o pessoal fez o contrário. Mas isso é um dado interessante que a polícia levanta, porque vários assaltos que acontecem na cidade, várias motos do interior, são transformadas em motos sem características, como essa aí. Só que a experiência dos policiais militares foi um pouco mais além. Começaram a olhar, investigar, e descobriram que trata-se de uma moto roubada. A criança responsável pela moto tem apenas 16 anos, e ela está aqui, atrás desta porta, na central de flagrantes, olhando pra parede, pensando na bobagem que fez, e sentindo um cheiro de xixi nessa recepção que eu vou te falar. Eu não lembro qual foi a última vez que eu cheguei na central de flagrantes que tem um cheiro absurdo de xixi. Tá feia a coisa aqui. Isso não vem ao caso, mas o que importa é o trabalho da polícia militar. Sargento, na verdade, vocês estavam procurando um outro veículo, que seria um carro. Olharam essa moto, e ela chamou atenção justamente por essa salada de peças que tem na moto. Isso, isso. Nós estávamos numa situação de um veículo que foi roubado, uma hora atrás, e que os indivíduos estavam cometendo assalto. Eles abandonaram o veículo nessa rua, e quando nós estávamos no local verificando o veículo, a gente observou em um beco a cinquentinha. Na verdade, é uma 125, uma Honda 125 bis. A gente percebeu que ela estava encorchada na parede, totalmente desprezível lá. Ninguém do beco soube informar quem seria o dono, seria o suposto proprietário. Quando chegou um indivíduo que seria proprietário da casa, que ela estava ao lado, e disse, é do meu equilino. Aí nós verificamos a motocicleta, e identificamos o garoto menor, e quando foi verificado o chassi que estava coberto com a carenagem, ela foi totalmente modificada, para que não fosse percebido, mas a nossa destreza, a nossa experiência, a gente percebeu que viu que era uma moto adulterada. Nós descobrimos o número do chassi dela, ela é uma Honda B 125, com queixa de roubo, e pertence a uma senhora. Que foi tomada em assalto, e estaria sob responsabilidade desse menor, que tem 16 anos agora. Ele deve responder por receptação, não é? Mas, por se tratar de menor, a primeira entrada na delegacia, possivelmente vai ser liberada primeiro que o senhor. Isso, isso. Vai ser feito um boletim circunstanciado, e um crime análogo à receptação. E provavelmente ele sairá antes da gente estar aqui. Em algum momento ele falou para os senhores como essa moto chegou na mão dele? Uma história muito controversa. Primeiro ele informa que o indivíduo o emprestou. Depois ele informa que o indivíduo foi um pagamento por ter perdido uma motocicleta cinquentinha dele. Duas histórias. Ele se contradiz sempre. Sempre está se contradizendo. Geralmente vem um responsável aqui na delegacia, talvez pai ou mãe, para poder tomar a frente da situação junto com o pessoal da Polícia Civil e ver aí o que vai ser feito. Parabéns aqui ao pessoal da Força Tática 1 e 2 do 4º Batalhão. Recepção realmente da Central de Flagrantes está... Cheirinho bem difícil. Se você estivesse assistindo, aliás, sentindo aí na sua casa o que estamos sentindo aqui, a situação está um pouco complicada. Mas vamos torcer, né? É. Vamos torcer que rapidamente resolva esse problema aqui da Central de Flagrantes. Aproveitando, mostrando que vaza por tudo que é lado. Bom. É. Vai melhorar, vai melhorar. Lauro Lemão. Esperamos, né, Fábio? Assim esperamos. Ora, daqui a pouquinho, hein? Você vai ver. Chegou dezembro, não é verdade? E aí, o que acontece todo mês de dezembro? Quem é capo? Não, não é o Natal. Não, não é festa de Réveillon. Não é... É... Confraternização. É aumento da tarifa da bandeira dos taxistas, né? Eles cobram, é um aumento. Isso aí é o décimo terceiro deles, né? 20% além do que é cobrado na bandeira 1. É o valor da bandeira 2. E você vai, já já, ficar sabendo tudo, 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 hein? Daqui a pouquinho eu falo para você como é que é isso aqui na tela do nosso plantão. Porque agora, presta bem atenção, gente. Olha só, hein? Daqui a pouco... Vem aqui, Guinezinho. Vem para cá. Daqui a pouco a gente fala sobre esses produtos, essas promoções maravilhosas. Porque agora eu quero bater um papo com você no meu Facebook, na minha live. Quero você... Aproveita e compartilha essa página com os teus amigos. Compartilhe. TV.verde SBT. Vai na nossa live, compartilha, deixa a sua opinião. Vamos ver o que é que a galera está aqui conversando com a gente? Maria Carmo. Olha, eu gostaria de saber o que rendeu sobre segurança que matou a cadela. Eu tenho certeza que não vai dar nem nada. Só tem justiça para o poder. O pobre coitado. Maria Carmo, deixa eu dizer a você. A polícia abriu... Não foi no nosso estado. Mas a polícia abriu uma investigação, um inquérito, foi montado. Para averiguar a situação e pode ter certeza, viu? Pode haver uma punição, sim. Felipe Almeida. Dizendo que pelo que viu ele já está preso. O Jorge Benedito. Lauro, manda um beijo para minhas filhas. Giva Neide, Edneide e Vaneide. Está mandado, Jorjão. Williams Gracino. Lauro, o diretor do Detran falou ao vivo que o emplacamento da cinquentinha era R$200. Eu gastei R$320. Pode ter sido com o documento da moto, da cinquentinha, e com o seu documento. Porque cada um é um valor diferenciado. Então pode ser isso que tem acontecido. Sobe mais um pouquinho. Sandro Melo. Manda um alô para minha esposa lá em Ipioca. Só faltou no nome da esposa, Sandrão. Aramis. Belo. Boa tarde, mano, Lauro. Abração. Abração, Aramis. Felipe Almeida. Show de programação. As melhores matérias. Ô, Felipão, muito obrigado, irmão. Sobe mais um pouquinho. Carla Daniele. Opa, opa. Aí desceu. Mais um pouquinho. Aqui. Lauro, manda beijo para minha filha. Adrine. Ela gosta muito de você. Clima Bom 1. Da escola Kadoch Kids. Do segundo ano. Valeu. Adrine Kauane. Julisson Rafael. Boa tarde, Lauro. Manda um beijo para minha mãe. Jussara. Sua fã. Dona Jussara. Beijo para a senhora. Obrigado pelo carinho. Caio César. Manda um abraço para mim aqui na Jatiuca. Abração para o Caio César na Jatiuca. Marcos Vinícius. Manda um oi. Oi, Marcos. Josileide Lenni. Boa tarde, Lauro. Boa tarde, querida. A Daniele Pantaleão dizendo aqui. Eu paguei R$430 no emplacamento, diz ela. E o Anderson Santos. Sobre a bandeira 2 dos taxistas, eu acho muito justo. Eles são heróis do dia a dia. Daqui a pouco a gente vai ver essa matéria completa aqui no nosso plantão. Viu? A matéria que fala sobre o 13º dos taxistas. Muito bem. E agora você que está comigo, vem para cá porque eu tenho um recado importante para te dar. Deixa eu te dar um recado muito importante. Gente, na farmácia permanente, Natal de ofertas e descontos imperdíveis. Aproveite, viu? São medicamentos genéricos com desconto de até 80%. Galera, é descontão e ofertas que só a permanente tem. Veja aí, presta bem atenção que é preço baixo de verdade. Fralda Big Frau Plus leve 4 e pague 3, 6 de 11,49. Protetor Sandal 50 com 200 ml por R$39,90. Toalha Johnson 48 unidades leve 4 e pague 3 por R$34,90. Fralda Pompom leve 4 e pague 3 por 6 de 11,49. Que bacana, que legal, hein? Olha, mas tem mais, viu? Na permanente, você encontra medicamentos gratuitos para asma, diabetes e hipertensão. Lauro, como assim? Gratuitos? Você não vai pagar um centavo sequer. Medicamentos gratuitos para asma, diabetes e hipertensão. Farmácia permanente. Sempre aí, perto de você. A cidade do Pilar está recebendo a maior vaquejada do Brasil. Dois mil vaqueiros disputam uma premiação de mais de um milhão de reais. Rapaz, isso é tanta grana, o prêmio é tão legal que até o cantor Wesley Safadão competiu. Isso na noite de ontem, como mostra agora a repórter Estela Nascimento. Estela, na tela do plantão, bota o boi na faixa. A história é sua. O parque conta com duas pistas onde as competições ocorrem simultaneamente. Mais de dois mil vaqueiros de 15 estados do Brasil participam da vaquejada. Alguns ilustres, como o cantor Wesley Safadão. Nessa imagem captada por nossa equipe, ele não consegue derrubar o boi. Mas já estava classificado e vai correr no domingo. Entre os campeões, o bicampeão brasileiro da categoria Amador, o paraibano Pedro Militão. É uma honra para qualquer vaqueiro do Brasil estar participando da vaquejada do Milhão. Da vaquejada do Rancho Valerique, do meu amigo Andrade. E a maior vaquejada do Brasil. Eu que já rodei o Brasil inteiro, a maior vaquejada que eu corri foi em Minas Gerais. Em Montes Claros, ela era 420 mil em prêmios, mais ou menos. E essa vaquejada do Milhão chegou para ficar. O atual campeão brasileiro na categoria profissional, o cearense Renan Tobias, também está aqui. Ele é o mais jovem campeão de vaquejada do Brasil. Tem 24 anos. Graças a Deus, com 24 anos, consegui conquistar o maior título para o vaqueiro, que é o campeonato portal vaquejada, que é o campeonato nacional. Com 24 anos, graças a Deus, eu sou o atual campeão do portal profissional. A vaquejada é um esporte que passa de geração em geração. Guilherme, de dois anos, já participa com o pai. A gente sempre participa e, quando é perto de casa, a gente sempre leva ele para olhar, para ir conhecendo de novo. O Parque Vale Rico tem 390 mil metros quadrados. É a maior vaquejada do Brasil, com premiação de mais de um milhão de reais. É um evento que emprega quase 30 mil pessoas, direta e indiretamente. E, nesses cinco dias de evento, a previsão é que sejam movimentados aqui mais de 20 milhões de reais em negócios. A vaquejada é uma manifestação cultural, é conhecida, está na Constituição. E é uma ferramenta de inclusão social muito forte no Nordeste e no Brasil. E, com observação, ela é mantida 100% pelo setor privado. E, num país que a gente viveu, nessa recessão, a vaquejada em nenhum momento desempregou. Ela fez o contrário, ela empregou mais. Então, uma atividade como essa, nós temos que se curvar. E, cada vez mais, prestigiar e procurar entender um pouco dela. E mostrar às pessoas que desconhecem a vaquejada. No parque está a maior roda gigante transportável da América Latina. Tem 36 metros de altura, o que corresponde a um prédio de 10 andares. É a mesma roda gigante do Rock in Rio e do Lula Palooza de São Paulo. Até domingo, várias atrações vão atrair muita gente para o município de Pilar. Pilar, hoje, posso dizer que é a capital da vaquejada. Vários produtos estão sendo vendidos no local. Tem fazendinha para criançada e passeio de pônei. Um evento para a família inteira. As corridas de vaquejada vão até domingo. É o parque do futuro porque nunca se houve duas competições paralelas. Além de trazer essa premiação que foi fantástica dentro do esporte. Um leilão que é uma realidade, um leilão muito bacana dentro também. É um agronegócio, está acontecendo quase uma exposição aqui de eventos paralelos. E com certeza, Alagoas, o Nordeste e o Brasil ganham com esse grande evento. Tenha nem dúvidas, é o principal evento de vaquejada de todo o Brasil, hein? Vaquejada do melhor no Pilar. A gente se encontra lá, todo mundo. Você, você, você e eu estaremos lá. Ó, eita, o Wesley Safadão foi? Que Lauro Cancão, não pode aí. Eiremos sim. Ei, que foi? Ele zerou o boi, foi Safadão? Ah, ele está classificado para o Brasil. Então vai disputar comigo. Porque eu já estou classificado também. Eu zerei não. Eu meti o boi na faixa lá. Você viu quando eu corri, Liri? Aí eu, ó. Olha, está vendo, Baby Luke? Deixa eu ir, deixa eu sair da vaquejada, eu vou correr lá agora. Oi, criatura. Quando eu derrubei o boi na faixa? Sim. Por quê? Porque tem muito piano. Você sabe que tem muita gente pegando o boi pelo rabo e jogando na faixa, né? Não é, Baby Luke? É. Uhum. Baby Luke, quem está na agonia agora é o repórter Evandro Amorim. Olha lá, gente, um aluno do curso de bombeiro já está lá embaixo, já está procedendo ali o resgate do Evandro nessa simulação e já já a gente vai ver como é que vai ser. Ela tem 25 quilos, 25 é a profundidade. Ela tem 50 quilos, Evandro tem quase 250. Como é que vai ser, Débora? Conte-me. A gente vai ver já, viu, galera? A gente vai ver já como é que vai ser esse resgate. Porque agora, gente, deixa eu dizer um negócio. Minha gente, chegou a época do Natal açaí. É tempo de celebrar com alegria, harmonia e mesa cheia, mas sem esquecer da economia. Por isso você tem que aproveitar o Feliz Natal da Economia no Açaí Atacadista. Produtos e ofertas para você comemorar com qualidade e pagando menos, bem menos. Além de economizar, comprando no açaí você ainda concorre a uma linda cesta natalina. Então, faz o seguinte, você compra R$ 100 ou mais. Informa o CPF ou CNPJ no início da compra e concorre lá mesmo, direto no caixa. São 10 mil cestas ao todo, ou seja, muitas chances para você ganhar. No Feliz Natal da Economia, você encontra a maior variedade e grandes marcas, incluindo aí uma sessão completa de hortifrute. Você compra mais e ainda pode pagar com cartões de débito e crédito. Garanta suas boas festas. Corra para o açaí. Feliz Natal da Economia. Bora para o fundo do poço com o repórter Evandro Amorim. Evandro, como é que está a situação aí, amigo velho? Você ainda está conseguindo falar ou já desmaiou? Bora. Ô, rapaz, estamos ao vivo. Entendeu, Caroline? É o seguinte, Laura. A Caroline está aqui se comunicando com o coronel. E ela está conectando aqui. Eu vou me clipar na mesma azelha que ele, senhor. O quê? Vou me clipar na mesma azelha que ele. Isso, perfeito. Ele já está na azelha? Já está, sim, senhor. Ele está travado? Está travado. Você é a mesma coisa. Você basta botar o seu mosquetão da sua cintura lá também. Entendeu? O nó vai trazer os dois. O nó. Entendeu? Entendi, senhor. Perfeito. E você vem protegendo a vítima. Certinho. Olha, pronto. Ela já recebeu aqui as instruções. A gente está no fundo do poço, a 25 metros de profundidade. Segura por trás. É uma questão de confiança bem grande, né, Caroline? Freio 8. Ah, isola ele. Não vai ser usado mais para nada o freio 8. Coloca na cintura, cara. Prenda aí na cintura. Isola ele, entendeu? E eu seguro o olho. Ele vai ser usado mais para nada, compreendeu? Então eu posso tirar ele da corda. Pode. Ele não tem mais nada a ver com a corda aí. Certo. Isso aí eu vou. A única coisa que vai ter na corda é o nó e vocês dois conectados no nó. Mais nada. Beleza? Entendi. Como é que está a respiração aí? É ruim ou boa? Ruim. Como é que está? A gente, o Coronel está perguntando se a respiração está boa ou ruim. Estou dizendo que está ruim. Ela disse que também está ofegante, né, Carol? Isso. E é mesmo. A gente fica com dificuldade para respirar. Ela vai mais uma vez conectar, porque tirou uma coisa chamada oito, isso? Freio oito. Freio oito. Eu usei na descida. E agora não vai ser mais necessário. Ela usou na descida. Não vai ser necessário. Então vamos lá. Conectando. Eu quero subir a superfície. Eu quero um copo de água gelada. Eu quero ver o sol. Eu quero ver o céu. E eu quero dizer que esse trabalho foi muito bacana. Porque... Por quanto tempo a gente está aqui, mais ou menos? Você vai repetir o exercício, hein? Vou? Vai. Com louvor, senhor! O Coronel disse que eu vou repetir o exercício e eu disse que com louvor. Porque... Tem que ter muita coragem, meu filho. Menina, a primeira vez que você desce, Caroline? Assim, numa profundidade assim? Com o poço, é. É? Olha, é a nossa primeira vez. Pega o meu ragadinho de baixo. Do fundo do poço. Do fundo do poço. Você vai se aproximar assim. Você colocou nos dois, né? Isso. Eu chequei o tratamento dela. Eu vou segurar onde? Os dois estão clipados. Os dois estão clipados. Atenção! Já estamos a subir. Os dois estão no nó? Os dois estão no... Nas ali, senhor. Perfeito! Confere os mosquetões travados. Certo. Beleza? Conferindo os mosquetões travados. E agora nós vamos subir. Está na sua responsabilidade, Carol. Está tudo ok? Está tudo ok? Prontinho. Agora sim. Pronto! É tua, Carol. Equipe, ok? Equipe, ok? Subindo! Equipe pronta! Ok, Carol. Equipe pronta! Esse... Esse... Coisa aqui... Eles vão puxar... Mas, ó... Vai entrar no meio da gente, vai não? Pronto. Aqui, ó. Quando retezar, você avisa. Vai ajeitando. Peraí, peraí, peraí um pouquinho. Peraí. A corda ficou entre os mosquetões. O que que houve? A corda ficou entre os mosquetões. Então ajeita. Pronto. Está pronto, senhor? Confere de novo. E aí, Carol? Está pronto, Carol? Pronto. Vai, a gente vai retezar para você ver a posição, se está certa. Vai, gente. Prontinho. A corda foi checada. Checada. Ela está se enrolando. Pode subir. O Evandro está tranquilo. Na confiança. Quase morrendo de medo, mas tranquilo. E a Carol está dizendo que está tudo certo. Caroline. Vocês perceberam? Vocês em casa perceberam que ele que fica dando os comandos... Será que ele está querendo sair de dentro desse forço? São cento... Carol, é aqui para o que ele. O que, o que, o que, o que? Olha lá. Começou, hein? Começou a ser ensado o Evandro. Foi! Abre lá para ele. Abre lá para ele. Não deixa. Carol. Posso? Pode. Agora... Eu estou teinado. Vou te segurar nessa corda. Pronto. Pronto. O repórter começa a ser ensado. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a dois minutos a gente volta com o repórter completamente retirado lá. Olha lá. A força que o pessoal vai fazendo. O pessoal do condombeiro. Já, já, em dois minutos, a gente mostra o resgate do Evandro Amorim. Todo é meio. Legenda Adriana Zanotto 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 Atlântico Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto